Aqui é a cidade de Laranjal do Jari. Nós estamos aqui nas proximidades da beira do rio Jari. Nesse lugar aqui as pessoas chamam de Agreste. Aqui você observa o tipo de casas que é muito utilizada aqui, né? São palafitas, casas com escoras, né? E as pessoas moram aqui dessa forma e é muito grande a quantidade de casas dessa forma, desse jeito, nessas condições. São condições extremamente insalubres, mas é dessa forma que as pessoas vivem aqui nessa área da beira do rio, aqui nesse bairro chamado de Agreste. Então, uma situação muito delicada, uma situação extremamente complicada aqui. As pessoas moram nessas casas e fazem suas necessidades dentro de casa, jogam os seus dejetos fisiológicos dentro da água e criam uma situação extremamente complicada. Aqui é o bairro, essa região aqui é chamada de Agreste, em Laranjal do Jari.